Descubra um jeito novo de fazer algo simples. Descubra que você pode fazer o que nunca imaginou. Descubra que fazer pelos outros faz sentido pra você. Descubra amizades improváveis e sonhos mais do que possíveis. Descubra que os desafios existem para serem vencidos. E que o mundo é muito maior do que você pensava. Descubra como parar o tempo. E como ele pode passar muito rápido. Univali. Um mundo de grandes descobertas.